Bom dia, hoje estamos começando nosso programa sobre difusão ética da ciência no aspecto de diversidades em saúde. Estamos aqui na Cobal do Maitá aproveitando esse espaço bonito e tranquilo para podermos entrevistar a nossa representante estudiosa do Saber Negro, Lina Leia. Bom dia, Lina Leia de Oliveira. Muito obrigada por estar aqui conosco. Você poderia se identificar para nós? Meu nome é Lina Leia de Oliveira, tenho 69 anos, secretária executiva aposentada pelo Nobral. Estou trabalhando durante muito tempo. E com relação ao Saber Negro, eu estudo e gosto de dizer que sou mais uma observadora. Porque estudiosa, ele fica só no livro, né? Mas como eu vivo com gente, então eu fico só observando as coisas ao redor. Gosto muito de observar as pessoas. A importância desse momento, desse registro, a respeito do Saber Negro, é para a gente criar um milhame de respeito, de cumplicidade com as outras etnias, para não ficarmos separados. Então é preciso a gente ter um olhar com a etnia cigana, um olhar com a etnia indígena e um olhar com a etnia negra, que são os formadores desse Brasil. E, por isso, ambas com as etnia indígenas, assim, esquecidas às vezes, algumas vezes, exaltadas, né? Às vezes fica na moda, mas, no fundo, no fundo, sempre um pouquinho relegadas, né? E lembrando que o Brasil é uma missilha nação, é um conjunto de todos esses seres que vieram para cá, trazidos. Não foi por eles contando a vontade E aqui chegaram e formaram essa pátria Temos um roteiro, aí pergunta assim, o que é ser medo? Aí eu respondi que a gente ia levar a vida inteira respondendo sobre isso Então eu vou partir de uma base familiar A minha mãe não via empecilho em ser negro Sou de um casal branco com uma negra Mas ela sempre estimulou o estudo Então fiz curso de francês, curso de inglês Estudei no Pedro II Ela não via empecilho Ela dizia, você pode fazer, você vai fazer E eu também passei isso para os meus filhos Para não ficar naquela vitilização Ah, eu sou negra, eu não posso Não Podemos fazer E independente da etnia Da coloração de pele Esse é o estímulo que a família sempre deveria dar aos seus filhos Sim, sim Acreditar, né? Quando você corta as asas da criança Acabou Ela não vai ser um adulto integral Vai sempre ficar voltando a bola E assim, nunca tive tantos empecilhos por ser negra Tive as portas abertas no meu Deus, na Aliança Francesa, no Pedro II O único momento de embate a gente encontra, que eu encontrei na hora do trabalho Formada, secretária executiva Ah, não, não pode Tem que ser outra, uma categoria menor Até comprovar que eu podia Mas também não fiquei Ah, é Vou fazendo aquilo que eu posso fazer Mas faça Que não sirva de empecilho Eu não gosto muito dessa choradeira Ah, eu sou preta, não posso fazer as coisas Pode sim Tem que estudar Acho que passa muito pela questão dos filhos Não é assim a escola que vai fazer tanto aluno Eu tenho Posso ter uma escola boa, como posso não ter Mas eu tenho um livro para estudar, para correr atrás Tem biblioteca No meu tempo já tinha E imagine hoje Apertar um botão, está no Google Tem tudo que é informação Então, assim, precisa incentivar isso A questão do conhecimento, do estudo, da leitura E a postura, né? Você está falando sobre postura Postura Eu não posso ficar Ah, não posso, eu não consigo Aí não tem nem qualquer etnia Vai passar por isso Eu não posso, eu não consigo Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo Você vê Agora me vê à mente a questão de cigano Fala cigano O que a pessoa de fora pensa? O Gadier pensa É ladrão Vai roubar as criancinhas Vai comer criancinhas Agora vai lá na cultura cigana Para ver se é isso O respeito que eles têm à família O cuidado que eles têm com a família O trabalho, né? Então Eles têm o trabalho como valor, né? Exatamente São trabalhadores Inclusive dentro da própria sociedade deles Quando tem alguém que não dá para o trabalho Ele é execrado Ele é colocado de lado Até tomar um jeito E os pais tomam contra A questão do negro ficou meio que Passou pela questão da escravidão Não pode, é coitadinho São tantos fatores que influenciaram As políticas também não foram assim As políticas corretas, né? Estavam escravizados Foram libertos E aí? Faz o quê com aquele povo? Né? Não houve um incentivo Também a visão Era uma visão branca da coisa Mesmo sendo pessoas eruditas No período da República no Brasil A questão ainda passava Toda visão branca Como no mundo todo Não era só uma questão de graça Então assim A gente ouve essa dificuldade No meu tempo era mais difícil? Era Porque o negro tinha que ficar calado Não vi, não sei, não falo Hoje a juventude já tem uma postura diferente O famoso bota a boca no mundo Fala, reclama dos direitos Chegando às vezes até a raia do embate Diferente do meu tempo Não fala, não reclama, não diz nada A questão do negro e o saber Como é que se interage Quando a gente pensa negro Pensa religião Religiosidade O saber ligado à natureza E aí vem a questão Realmente da religiosidade Influenciando a postura do negro Mas eu preciso saber Que a religião é um caminho Não é porque eu estou numa casa de sã Que eu tenho, eu já sei tudo Eu tenho que construir isso A religião vai me dar régua Mas eu preciso saber utilizar essa régua Enquanto filho de santo Ou adiante enquanto mãe de santo Ou como zeladora Qualquer que seja o nome de santo Eu preciso crescer nisso Fazer uma interligação com a natureza Mas isso é coisa do tempo antigo Com os velhos, com os novos agora A gente tem uma visão mais diferenciada Mas se a gente ouvir um idoso Conversar a respeito Da cultura africana dos orixás Ele tem uma outra visão Ele conhece mais lendas Sabe por que que liga aonde Que árvore que é Que passa a mulher Que está consagrado E a gente está procurando Resgatar tudo isso A questão do homem Desse saber E a natureza Aí entram inúmeras Lendas O candomblé chama-se vitã Mas eu entro criado assim Ouvindo lendas Histórias Chama-se como? Vitã 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 da formação do mundo Então Era assim Lembrei agora Tinha um casal Jalidoso Que não conseguia ter filhos Então O velho Fez um acordo Ele ia regar sempre Ouro, miaré O céu e a terra Eram juntos Então ele ia sempre regar Né? Essas partes E aí um dia ele pediu A holodomaré Que concedesse a graça De ele ter um filho Né? E aí aceitaram A holodomaré Aceitou Voltou Com a condição De que céu e terra Continuassem unidos Sem separação Ele tomou Tiveram um filho O filho foi crescendo E sabe como o menino é levado Né? E esperto Ele sabia que o pai Todo dia de manhã Saia Pra ir pra um lugar Que ninguém podia ir Porque ele ficava preso Um dia ele fugiu O menino Fugiu que tava dormindo Pegou É Não A noite não comeu O pão todo Cortou Me esmigalhou Espanhol O pão Quando o pai saiu Ele foi atrás Pé-ante-pé E jogando As migalhas Do pão Né? Pra saber o caminho De volta Mas só que Quando ele chegou Junto Acompanhando o pai Sem perceber Hoje o Lobo Maré Falou assim Quem que veio Atrás de você? Ninguém Ninguém Meu pai Ninguém Vem Meu chão tá todo Furadinho Aí ele disse Não Aí ele disse Aí o Lobo Maré Apontou pro menino Foi ó Seu filho Vem atrás de mim Então eu vou dividir O céu Da terra E foi assim Que apareceu O céu Separado da terra Gente Não tava no script Isso não Lindo Lindo Tá ótimo História Que é assim Eu sempre fui dormindo Ouvindo histórias Assim Tá gente Porque a minha avó Dizia A história Ele trampou Mas eram As histórias Dos orixás Que lindo Mas ninguém Queria dizer Que era Que sabia A história Do orixá Porque era negro E ficava feio Né? Tinha o preconceito E podia De repente Eu dizia E ouvia A história Do orixá Na escola Então Não Era história De Tramposo Aí era assim Quando Chuva Dava trovão Aí a minha mãe Dizia assim Ih Xangô Tá brigando Com o Yansã Aí vinha o raio Aí ela disse Agora Ela calou a boca Do Xangô Aí vinha a chuva Aí Dizia assim Agora Oxalá Falou assim Nem Xangô Nem Yansã Sou eu Paz Essas são histórias Antigas Né? Que aprendi Com a minha avó Que aprendeu Lá Com o pai Adão Porque a minha família É Por parte de mãe Frequentava o sítio Do pai Adão Lá em Recife Né? Então todas Essas histórias É São assim Antigas Aqui também A Semana Santa Né? A Semana Santa Era uma réplica Na minha casa Do que acontecia Lá No sítio Do Pardão Então Sexta-feira A Santa Ninguém Falava Nada Ficava mudo Criança Não apanhava E não apanhava Nunca podia apanhar Mas nesse dia Eu podia extrapolar Porque eu sabia Que não ia apanhar Sábado de Aleluia E apanhava Porque era um dia Consagrado ao xalá Do silêncio Né? Que cobria-se tudo De branco Né? E fazia muita comida Agora imagina Todo mundo Sem comer E fazendo É Bobó Do bobó Fazendo Caruru Fazendo Quatapá Né? Canjica Só pra comer No sábado No domingo Fazia um ritual De jejum Fazia um ritual De jejum E ainda preparando Essas coisas todas E assim Calado Não podia falar não Tá? Tudo mundo Quer dizer É um preparo Assim De um sagrado Né? Um sagrado Aí no sábado A noite Convidava amigos Pra dividir Aquela comida Que era muita comida Que coisa generosa Então tinha que compartilhar E mesa de santo É assim Pra você compartilhar Aquela fartura De todos Por isso tem A comida pra cada orixá Quando você oferece Não é pra um só comer É pra a família comer Né? Então tem aí Uma coisa puxa a outra Me lembrei do Olubagé Que é consagrado Ao pai Chamado Olubagé Então É o dia da fartura Que é oferecido Todas as comidas De todos os orixás É a grande festa Né? É o Olubagé É uma cerimônia também Na vésper Tudo de silêncio De banho tomado Aí naquele dia específico Aí tem Olubagé Que é aquela mesa farda Que chama todo mundo Pra comer Você tá falando De banho ritualístico, né? Esse banho que você tá falando Sim Tem o banho De ervas É um banho ritualístico Né? Nem que seja uma água Com a calda da canjica É um banho ritualístico Se não tem erva Né? Faz esse banho Mas preferencialmente De erva Né? Mas quando é Para consagrar A esses grandes ricos Né? A purificação Através da água Com a canjica Ou às vezes Até um pouquinho De leite de cabra Que interessante Porque você tá se cobrindo Né? Com o arra O sêmen Ai que lindo De orixalá Né? Isso é uma poesia Que você tá me dizendo Que coisa linda É o sêmen de orixalá Nunca ouvi falar disso Que coisa linda É a nuvem do céu Que desce também Ah Tem gente que não gosta Que o dia Que é sêmen Então é a nuvem do céu Que desce Através desse banho Então o banho Vai ser sagrado ou não Dependendo do Do que você idealiza De como você imagina aquilo Como você faz essa ligação Com aquele sagrado Com aquele divino Né? Então isso Aos poucos Eu espero que algumas casas Ainda tenham esse conhecimento Mas aos poucos Vai se perdendo Né? Porque é coisa do tempo antigo Entendi A questão da maquineza Né? É o que é sêmen Em um encontro Numa mesa redonda Né? Com o sêmen E ele terminou A falar dele Apontando Olha, está tudo lá Na natureza Naquela árvore O indígena Também é ligado à natureza A natureza faz parte Da gente Faz parte da etnia cigana Faz parte Da etnia indígena E do melu também Porque cada vez Que a gente Usa uma folha Uma erva A gente replanta Ninguém tira nada Sem Não Não haja uma necessidade Né? Tirou O plano Pra mim Né? E a questão Nós viemos da natureza Se a gente for olhar O mito De formação Da natureza E do ser humano No lado africano É No lado africano Nós vamos encontrar Né? Condensa Depois esparrando Por que eu estou falando isso? Porque tem Dois orixás Que vão ser Responsabilizados Né? De axé nisso O balu aê A formação Lá Diz Eles Eles são responsáveis Por essa parte Né? Que não é Ainda matéria Condensada É ainda Proídico É meio matéria É meio energia Né? A sobrinha de letras Que eu gosto De chamar E aí A formação Lívia A natureza Segue o mesmo ritmo Né? Ninguém planta Uma Uma semente E no dia seguinte Já tem uma árvore Não é? Tem todo um processo De crescimento Né? A natureza Tem o seu ciclo Assim como o ser humano Também tem A gente vai crescendo Devolvindo Nós estamos precisando De olhar mais Para a natureza Observar Respirar mais Na natureza Olhar os encantos A natureza É vida É um ser vidente O planeta É um ser vivo Ah Fala-se muito Da questão Do ar Né? Do ver gelo Ah É por conta Do lixo É por conta Do gás E os nossos pensamentos Negativos As vibrações Né? Maldosas Aquelas criaturas Que nós vamos criando Pelo nosso pensamento Pensamento é vida Né? Nós sabemos Nós sabemos que Temos um fundamento E esse primeiro fundamento Chama-se espírito Não é matéria E é um espírito É que pensa Né? O planeta pensa Age e interage Com o homem Então a gente Precisaria Fazer esse movimento Né? De Olhar A gente fala muito Hoje em dia De salvar O planeta Mas a gente Primeiro Precisa salvar A nós próprios Mudando Essa vibração Densa Aí com certeza Através do hálito Da fala Isso emana Para a natureza Outra coisa Importante Sagrada Na cultura negra É a fala O meu hálito Né? Então uma bênção Né? Tem um valor É um peso Mas uma Eu falo Esqueci Quando a pessoa Xinga Não é xingar Praguejar Pragueja É Também tem outro peso Quando eu digo Fulano não presta Fulano é mal Tem um peso Mas quando eu digo Ai, fulano tá bom Tá se esforçando Pra melhorar Né? Eu vejo Um lado bom dele Eu mudo o foco Então a fala O som O hálito Isso é a coisa Também muito importante Na cultura negra A fala A fala pertence a Exu A minha moeda A fala pertence a Exu Porque Exu é que se expressa Se verbaliza As pessoas Têm um certo medo de Exu Porque fizeram uma ligação Com o Exu O Senhor do Mal O Demônio Mas isso aí é uma outra questão Gente Pra gente conhecer um pouco De cultura africana A gente tem que ter Um conhecimento De história colonial De história Brasil Império Da história da Europa Da história De África Da história Ladâmica Olha só Aí a gente consegue Entender um pouco mais De uma coisa De uma coisa A gente tem que ter Um conhecimento De uma coisa De uma coisa A gente tem que ter Mas isso aí é um pouco mais